Ando devagar, ando devagar, vamos devagar. Pessoal! Como é que estás? Saudades! Olá, como é que estás? Tudo bem? Está tudo bem, já não vos vi há tanto tempo. Bora, desce, está a descer, está a descer, está a descer! Bora lá! Bora! Olha, há um barbo muito giro ali abaixo, querem lá ir? Bora! Finalmente, seis de casa, né?